Hoje vamos fazer um prato aqui maravilhoso, é uma carne de chupa molho na pressão. O mais incrível é que não leva água e é muito, muito fácil e não leva quase tempero nenhum. Eu espero muito que vocês gostem, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar o seu joinha e comentar muito aqui embaixo o que vocês acharam da receita. Vamos aqui a receita, eu vou precisar de 4 cebolas grandes e eu cortei assim em rodelas bem grossas. Vamos à receita, aqui eu tenho 1,5 kg de carne chupa molho com osso, eu tenho 1 calabresa e meia cortada em rodelas, eu tenho 4 cebolas cortadas bem grossas em rodelas também e eu tô usando esse temperinho aqui pra carne, ó, gril. Aqui na minha panela de pressão eu já começo forrando a parte de baixo, tipo que fazendo uma caminha de cebola e vocês veem que ela está cortada bem grossinha, tá vendo? Pra ficar uma caminha mesmo. Agora eu já começo a colocar a carne, gente. As partes que tem osso eu coloco virada pra baixo, tá vendo? Prontinho, agora eu já tenho uma camada de cebola, uma camada de carne e agora eu coloco calabresa, gente. Não precisa formar uma camada também, eu coloco um tanto a gosto nessa parte de baixo. Pronto, agora eu venho com o temperinho, gente, ó. Se vocês não tiveram esse temperinho, vocês podem estar colocando algumas pedrinhas de sal grosso ou pode ser amaciante de carne, pode ser sal também, sal e alho, aquele tempero a risco. Não tem muito segredo, alguma coisa que dê uma salgadinha nessa carne. E daí eu já repito o processo colocando mais uma camada de cebola. Mais uma camada de carne também. Acrescento mais tempero também na parte de cima já da carne. Já nessa parte de cima, percebam que eu fiz um pouquinho diferente. Já coloquei o temperinho por cima da carne. E aí fui assim, desfiando a cebola. Tá grossa também, mas eu fiz uma caminha de cebola. E por fim, a calabresa. Eu sempre faço assim e dá muito certo. Eu gosto muito também, acho que faz toda a diferença colocar uma colher de sopa de colorau. Mas é a gosto, se vocês não quiserem, não precisa pôr. Ou se quiser acrescentar mais algum temperinho seco, também pode. Eu vou fechar a panela, gente, vou levar em fogo bem baixinho por 40 minutos. Ó, gente, tem 20 minutinhos aqui no fogo. Eu tô retirando a pressão pra eu dar uma olhadinha como é que ela tá, tá bom? Vamos ver agora como é que ela tá. Olha só que espetáculo, gente. Tá vendo como se mistura tudo? E olha só o tanto de água que cria. Eu particularmente da primeira vez fiquei com bastante medo, porque só cebola e a água da carne. Eu achava que não ia dar conta. Mas olha só como cria bastante água. E não está no ponto ainda, gente. Eu vou fechar a panela e vou deixar por mais 20 ou 30 minutos, tá bom? Vamos ver agora como é que tá. Se passaram mais 25 minutos. Então, o total ficou 45 minutos no fogo. E olha só o espetáculo de carne que já tá. Vou passar agora aqui pra um recipiente mais aberto pra vocês verem direitinho como é que tá. Arrumei com tudo, quase que derrubo. Mas no fim deu tudo certo. Olha só que delícia. Por fim, só pra ficar mais bonito, vamos jogar um cheiro verde por cima. O que é que um cheiro verde não faz, né, gente? Dá um charme. Gente, sério mesmo. Não dá nem pra acreditar, né? Uma cebolinha, uma temperinha. E só é meio duvidoso, né, de fazer. Pô, será que vai ficar com gosto? Gente, é maravilhoso. O gosto da carne fica muito destacado, sabe? Vocês veem que essa receita foi com a carne super baratinha. Um chupa molhozinho que a gente não dá nada, né? Quando a gente olha lá, é esse chupa molho, poxa. Mas quando eu faço essa receita, fica muito, muito gostoso. O Rosinha ficou apaixonado. Meu pai disse, nossa, bora fazer mais vezes aqui em casa. Porque a gente realmente... Meu pai nunca tinha visto essa receita. Eu fiz aqui em casa. Eu já passei pra Rosinha e amamos, resolvemos gravar pra vocês. Antes de eu ir, eu vou degostar esse prato aqui junto com vocês, tá bom? Segura bem, só. Oxi! Eu vou gravar como, isso? Oxi! Ô, minha linda, rá! Pega ainda, pega mais. Vamos, meu prato puro. Como é que tá? Se desfiando. Do ursinho. Um. Sim Ó gente Em vez de Rosinha Guerva A Rosinha tá comendo Rapaz, eu acho que eu tô esperando ela mostrar aqui de perto e tal Óbora aí Comendo Delícia, né? O sol tá perfeito Uhum Uhum, só comendo Mostra aqui em moral Depois come Produção Eita, produção não mostra mesmo não Eita, mulher Tá bom, quando você quer Oxe, mostra de perto, né mulher Olha O que, sua mãe? Mãe Mostra de perto a carne Pega no garfo aqui, né linda Eu tô mostrando Tô comendo e você tá Não, eu só tô vendo Você vai comendo Não tá nem tendo pra eu acompanhar Virada pra lá assim Tá Isso Acho que é pronta, né? Não tá nem tendo pra eu acompanhar